Eu também de você! Quamar ré a bola da pleasecar narre-a, porra, Arc auda de cara no arre-a! Arré, 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 lega, arré, arré-a,ongue, arré, arréou, carouda que eu tenho da obvia... Você é o ancião! Você é o ancião, você é o ancião! Você é own pai! Você é o bate! Você é o bate! De mim, bate, bate, você é o ba... Bate! Você é a bateu���... Muito ba... Encha dehumanis 그�ista aí, E você diz praки... Eu também de você! Arré a bola da pleasecar narre-a, arreVoo, Arrente o teu...